Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está vendo mais hoje aqui? Nesse vídeo eu estou dizendo que vocês podem estar bloqueando ligações e mensagens de spam aqui no seu Moto On, certo? Vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo aqui no seu dispositivo. Então vamos lá é bem simples, tá? Primeiramente a gente vai estar acessando aqui as nossas mensagens. Vamos primeiro bloquear aqui as nossas mensagens. Vamos acessar aqui acessamos aqui as mensagens, certo? A gente vai estar clicando aqui nos três pontinhos aqui em cima e vamos estar vendo aqui nas configurações acessou as configurações a gente vai estar procurando aqui pela área de spams acho que aqui em avançados, deixa eu dar uma olhada SPM, mensagens, aqui ó proteção contra spam, você vai estar clicando aqui você vai estar ativando essa opção aqui ó, para detectar spam, algumas informações sobre suas mensagens são enviadas ao Google sem incluir o conteúdo e seu telefone. Então aqui você ativa, você já vai estar protegendo aí as suas mensagens de... essas mensagens encontra o spam, certo? Então, é... depois a gente vai aqui para o telefone agora a gente acessou aqui o telefone a gente vai estar vindo aqui nas configurações também do telefone, certo? a gente vai estar vindo aqui nas configurações do telefone acessou as configurações a gente vai estar procurando mais uma vez aqui pela área de spams também, certo? acho que é aqui números bloqueados tem como você está bloqueando os números aí aqui, mas acho que não é aqui aqui ó identificador de chamada e spam você vai estar clicando aqui e você vai estar ativando aqui ó filtrar chamadas de spam você vai... você vai estar ativando essa opçãozinha aqui ó evite chamada suspeita de spam é... que perturba em você então você ativando essas opções você vai estar protegendo seu dispositivo aí de mensagens e ligações de spam aqui nele, certo? então vocês podem estar fazendo esse processo mas o vídeo é basicamente isso eu vou deixando ele por aqui não esquece de estar deixando aquele like para dar a gente aqui no canal até o próximo vídeo valeu, falou!